E aí galera, tudo bom com vocês? Queria convidar vocês pra passar na nossa loja da MyPicards, estou sempre atualizando a página com as melhores cartas pelos melhores preços. E se você tá vindo aqui do canal, coloque o cupom HORA DO DUELO TCG que vai dar 5% de desconto em sua compra. Também convido vocês a passarem na nossa página da Twitch, é onde mais nos divertimos e consigo conversar com vocês, ajudar a tirar dúvidas, lá também transmitimos torneios, jogo Remote Duel com vocês, jogo outros jogos, fazemos reacts, aparece por lá, tenho certeza que vai gostar. E por último, mas não menos importante, até duas vezes por mês realizamos nosso torneio HORA DO DUELO TCG e transmitimos ao vivo na Twitch. Já somos oficial Konami e temos premiações incríveis como Playmatchs e OTS Packs e com o valor de inscrição super baixo. Seria demais ter você jogando conosco ou assistindo pela Twitch. O link para o grupo de torneio está junto com todos os links do canal na descrição, então dá uma olhada e nos acompanhe em todos os lugares. Obrigado pela atenção e um bom vídeo. Eu vou jogar de Trickstar agora, mano. Demorou? Mano, eu não sei ainda os decks. Pra mim ainda tá sendo tudo difícil. Não, beleza, você tá começando, né? Você tá começando. Sim, sim, mas pelo que eu tô começando eu tive um bom resultado lá no YCS lá, pô. Verdade. Quanto você ficou mesmo? É, eu fiz 4-3. Pô, bom demais, você é louco, estouro. Então já tá jogando muito. Eu... Não, mano, eu ainda não sei muito, tipo, é custo das cartas, qual... Se eu posso dar Belly, Ashe, essas coisas. Entendi, entendi. Entendeu? Isso aí eu tô pegando aí do jeito e jogar contra, mano, mas... É, não, mas você vai pegando o jeito rapidão. O... Eu vou só botar um extra deck aqui, eu vou jogar com esse daqui, porque esse aqui é um pouco mais tranquilo. O Irock, mano, é o deck que eu joguei o YCS, então ele tá um pouquinho montado mais forte, sabe? Ah, de boas. Eu vou jogar com esse outro. Eu nunca apanho ao vivo, até a seleção já levou o 7-1 ao vivo, porque quem soubeu pra fazer diferente? É isso. Eu vou achar um take no seu ódio e tal. Ó, vou montar só o extra aqui, né, já começa. Meu Deus. Ó, vou usar o... Qual coisa se usar a token, Nibiru, que eu apanho pra caralho, ó. Tá aqui o... Eu uso sleeve vazio, pode ser? Ah, demorou, demorou. Fica tranquilo, mano. Mano, não tem essa aqui não, véi. Se quiser... Não é que eu tinha... Eu fiquei com maior medo de... Caralho, é que lá é mais sério, né? Eu fui pegar alguma coisa, não, eu fui usar o banheiro, cara, meu Deus. Você passou por essa também? Faltava 27 minutos, o tempo tá acabando. Aí eu, aí eu, tá bom. Aí eu, mano, mas eu usei tipo em 30 segundos, fui mais rápido que Fórmula 1. Puta merda, viu? Aí o cara pegou e falou, ah, vai começar a chover aqui, eu posso fechar ali a porta? Demorou um minuto e meio. Ai, que filha da mãe. Caramba. Mano, eu vi essa do banheiro, eu tava escutando na caldo geral lá, o cara mandou uma dessa pro juiz, você viu? Ele falou, é, posso ir no banheiro? Não, é, o primeiro eu vi ele falando assim, é, posso buscar comida? Aí o juiz, pode, só que você vai tomar warning. Eu falei, caralho, mano. Mano, eu tava chorando de rico aquela geral, velho. Puta merda. Nossa, muito... Os caras querendo passar Street Fighter no geral, todo puto que não tava conseguindo. Não, é demais, velho. Ah, nem pra você eu pode fazer aqui. Nossa, mano, eu dei muita risada, velho. O outro lá falou que ia no banheiro. Eu preciso cagar, eu vou tomar warning, eu vou cagar. Mano, que incrível, velho. Mano, os caras, os caras, mano, eu tava chorando da risada. Não, o pior é um cara querendo vender o... Uma playmatch do Alacer, muito louca. É, mesmo? Aí eu aqui, garimpando, né? Nem a playmatch eu tenho, mas eu quero comprar mais cartinha, eu peguei e falei, ele, não. Tava vendendo por dois mil, ou por mil e quinhentos leva. Aí eu, três vezes agora. Ah, Helio, você paga? Aí, na hora, um juiz tava só ouvindo. Aí o juiz já falou, ó, tem um amigo meu que tem loja e tal. Aí eu, pô, juiz, você já quer estragar o acordo aqui? A gente tentando fazer o dinheiro. Mó negociando aqui, pô. Negociando a mó calma no tempinho que tinha. Maravilhoso. Nossa, é louco, aquele turnê foi demais, mano. Não, mano. E o tanto que tiveram, gente, corta no meio e manda as sete primeira pro fundo. Nossa, chatão, né, mano? Aí teve um que eu perguntei, mano, por que sete? Aí ele, ah, meu número dá sorte. Beleza. Ah, tá bom, né? Eu tava combinando com todo mundo, mano. No começo do jogo eu já falava pros negros, mano, como que vai fazer? Corta no meio e manda quanto? Porque aí toda hora que ficava no meio do jogo, você já fazia a mesma coisa, né? Porque toda hora tem que ficar, mano, corta no meio, faz como? Joga quantas? Põe do topo, põe do fundo. Mano, muito chato, pelo amor de Deus. Eu não tenho essa eficiência, né? É, mano, certeza que eu fiz algumas misplays, ou os caras passaram a perna em mim, porque eu não sabia muito esse efeito, então qualquer coisa, eu deixava o massa deles não saberem que eu era iniciante, né? Ah, não, tá certo, é. Mas, mano, certeza que os caras pegam, não, mas isso é custo, não tem nada a ver, não pode dar beira. Mano, mano, Yu-Gi-Oh! É a coisa mais engraçada, mano, de verdade mesmo isso. Qualquer pessoa que tá começando e a outra pessoa que tá jogando contra vê que você é iniciante, tu se fodeu, mano. Tu perde só nisso, tá ligado? Porque a pessoa já vai fazer várias fitas ilegais, não é nem ilegal, mas ela vai fazer de um jeito que você não vai saber parar, entendeu? Sim, por exemplo, o Prankids, tem uma play que você volta com foguetinho duas cartas, tá ligado? Mas o cara não lê o efeito inteiro, com essas duas cartas, você não pode atacar com esses dois moços que voltam. E o que os caras fazem? Volta e ataca. Tipo, volta-se você. Exato, não, esse nega é ligeiro, mano, mano. Jogador de Yu-Gi-Oh! É ligeiro, mano. Tipo, é que eu sou muito certinho nesse negócio, por exemplo. Tô tentando estudar o deck, é óbvio, eu vou fazer misplay pra caramba aqui, gente. Não, isso é pagal, mano. Eu faço misplay, porra, tu dá uma... Gameplay de má qualidade. É, gameplay de má qualidade. É, exatamente. Olha o Gaiden, o que ele acabou de fazer. O cara deu o pote e invocou o bicho pro especial. Como que é que corta? Corta e manda... Corta no meio e manda... Não, zoeira, mano. No meio tá ótimo. Beleza, mesma coisa aí. Roda nada aí, por favor. Demorou. Escolhe uma cor. Tem qual? Vermelha e sei lá que cor é essa. Escura. Vou escolher a vermelha. Fechou. 2 e 2, vou de novo. 6 e 6, puta que pariu. Meu Deus. 4 e 3. Vermelha sou, né? Você ganha? Eu começo. Fechou, bom jogo. Tem carta. Mano, eu vou ir lendo os comentários aqui quando você vai fazendo, hein? Meti 3 S, 3 Vayler e 3 Lavagola em tudo. Não, GG, maravilhoso. Quero ver sangue. Que bom que não é só eu que não tem playmate. Mano, mas agora você vai ter também, né? Que agora você pegou o do Y7 na inscrição lá. Logo chega. É, mas vai demorar um ano pra chegar. É, não. Mano. Julho, agosto já tá aí já, mano. Relaxa. Ah, mas é até julho, agosto. Tô zoando, tô zoando. O pior é que esse fim de semana eu dei uma saída, né? Gastei mais do que devia. Ainda fiz uma tatuagem. Não façam tatuagem bêbada dos times. Ai, me fudeu, mano. Aí, nossa. Aí eu me arrependi tanto depois. Tava falando com minha namorada. Porra, mano. Podia ter comprado o trio de Nibiru. Mano, a cabeça do jogador de Yu-Gi-Oh! é incrível, mano. Você começa a jogar Yu-Gi-Oh! Tudo. Você vai no mercado. Você fala. Mano, 3 maçã. Ou vou comprar uma Veiler. É tudo. Tudo vira isso, mano. Nossa, mano. Eu fiquei tão chateado com isso. É engraçado. Mas beleza, ó. Vou começar aqui, ó. Peraí, peraí. O Guaidan tá falando. O que que é, Guaidan? Eu não sei se você chegou a ver aquela foto. É ali, ó. A gente tem que separar as coisas. Aí tava lá 2 reais pra namorada. 5 reais pro ônibus. Eu vi. 800 pra faculdade. E 1.000 reais pra ir. É, mano. É prioridades, né? Pior que é o meu primeiro deck, né, mano? Eu não pensei que eu ia gastar tanto. Mas eu gastei bastante em staples, tá ligado? É, mano. Mas em staples, pelo menos, é um investimento, né, mano? Você compra uma vez, depois você não vai ter que comprar mais. Então, o deckzinho saiu barato. Saiu 300 contos. Não, mas bom demais, mano. Bom demais. Ó, ativei o campo dos travecos guris. Passa? Demorou. Deixa eu ver minha mão. Passou, passou. Passou. Beleza. Vou puxar o... O de aguinha pra mão. Demorou. Aguinha é maravilhoso. Como faz pra jogar? A gente joga no Discord, mano. Agora eu acho que a lista tá cheia. Já tem bastante gente pra jogar. Deixa eu abrir a janela aqui, que tá um calor aqui no ABC, cara. Demorou. Tem bastante gente pra jogar aqui na fila, mano, mas... Eu invoco... Demorou. Normal dele, beleza? Perfeito. É... Faço o link 1. Demorou. Fazer meu... Miau, miau. Aí é só chegar no Discord aqui com a gente e já dá pra jogar. Tem um, tinha dois. Demorou? Perfeito, mano. Pode fazer. Beleza? Vou trazer... Mano, eu vou parecer a aventura do Avatar agora, hein? Água, terra. Pô. Ó, tô mandando de ventinho. Pô, mas tu já tá sabendo as champs. Tá bem aí, mano. Da hora. Pô, você começou. Você começou recente, mano. Já tá mandando... Ah, tinha um, tinha dois, pô. Eu vou dar uma de noobom aqui. Não, pô. Tá, que isso, cara. Já mandou um tinha um, tinha dois. Tem. Tem que tocar lá, pô. Vou... Mandar aqui. Fazer link dois. Demorou, mano. Tava atualizando meu deck, meu loadios... Deixa eu ver. E meu RR essa semana, desde 2018 se jogaram. Pô, joga aí com nós, mano. Passa? Passou, mano. Passou, perfeito. Então, beleza. Com... Com o de ventinho. Eu vou mandar... Ó, mano. Mandaram aqui pra você. Eu vi uma aliança aí no seu dedo, hein? Mas, ó. O chat tá eufórico. A voz dele é mó fofinha e tem o braço tatuado. Eu tomava cuidado, hein? Eu também faço live na Duili, hein? Na Duili. Na Twitch também. Na Duili. Fiquei até nervoso, tio. Não me deixem nervoso. Ô, pelo amor de Deus, sigam ele na Duili, mano. Como que é seu site lá na Duili, mano? Duili, eu... Duili. Duili.tv? Eu não quero dizer nisso, pô. Mas, é... É de Duel Links, por enquanto. Eu queria... Ah, não. Por isso eu tô com o TCG, porque eu quero ir pra uma surpresa. Pode crer, pode crer. É... Duili.tv barra o quê? É Duili. É Duili. Eu sei, eu sei. Tô nervoso. Tô nervoso, time. Calma, é muita pressão. Pode ficar nervoso. É muito engraçado. Ó, tweet.tv, fala pra nós aí. É... Lucas... Lucas Vines. Lucas Vines. Tá o meu nome aí. É o meu. Maia, ninguém sabe seu nome, irmão. Ah, não. Maia, a galera da live não tá vendo, né? Desculpa, time. Desculpa. Ah, eu vou... Peguei... Tô dando mó espaço pro cara se divulgar, o cara não se divulga. Impressionante, mano. Ah, eu sou né. Tem mó galera aqui na live. Aproveita, irmão. Fala seu tweet. Eu só venho... Eu só venho... Pela... Pela resenha. Pela cadeirinha. Só pela resenha. No ômega eu ganho. Demorou, mano. E não recebo pontos. Perco e perco pontos. Mano, no ômega você tem que estar acima de prata, se eu não me engano, pra você ganhar pontos. Demorou? Ó, vou ativar pandemônio. Demorou, mano. Neto Marques. Mano, gastei esse mês quase 700 conto com carta pros meus decks. É muito triste quando acontece isso, né? Eu ganhei mil com um, mandei uma carta com o outro e tô torrando 500 de vida seu, hein? Peraí, vai. Vou marcar. Porque teve uma hora que eu falei isso pro cara, o cara pegou e falou, ah, mas você não tinha avisado o efeito. Eu, mas mano, pra pegar um efeito tem que fazer o outro primeiro, pô. Mano, os caras é ligeiro. Meu Deus do céu. Mano, se fosse no Dueling Books, cara, aí... Nossa. Ó, aí, ó, com o de fogo eu vou... Mano, a galera do meta, mano, me perdoe se você é um jogador de meta, mas você é chato pra caralho, mano. Tem exceções, tem exceções, mas pelo amor de Deus, viu? Demorou, mano. Eu tô botando o terrinha. A play é um bando de idiota, meu irmão. Não, tem exceções, mas puta merda, mano. A galera do meta é difícil, mano. O campo não faz change, eu sou iniciante. Além dos jogadores, além dos próprios players, os decks não... Ah, que foi, eu ia montar, o outro cara pegou e falou, você gosta de quê? De combo? Eu, mano, sim. Eu nem sabia que o prank já tava na fala. Caralho, mano, que dá. Depois eu fui aprender dos combos, mano. O tanto que eu tô vendo de vídeo, de saber combo, meu Deus do céu. Vou ativar o efeito do foguetinho. Demorou. E vou trazer dois. Ô, Neto, valeu pelo superchat, mano. Tamo junto, ó. Vou dar uma doazinha aqui, hein? E o Cocoricó. Valeu mesmo, mano. O Papagaio. Uricorola. Tipo. Mano, que maluco, que engraçado, hein? Tributar ele e pegar duas do Gravy pra mão. Demorou, irmão. Tá passando tudo? Passou tudo. Tudo. Nossa, o último cara que falou isso quando vi só o Nibiru. O cara tava até rindo. Tem que jogar ligeiro, mano. Todo o seu zão. Ele, aê, aê, faz a jogada. Faz a jogada. Você olha aqui no cantinho, o cara tá só aqui, mano. Quase. Nossa senhora. Eu só olhei. Clipei a live na do Willy. Eu vou fazer o Link 2, o Uau Uau. Mano, só pra você ficar ligeiro aqui, eu não sei se é real. Mas eu vi a galera falando que quando eu não tenho monstro, você não dá chain 2 no campo. Ou o campo não gera chain, alguma coisa assim. Ah, sério? Não sei. Tô só comentando pra você ver depois. Então, é porque eu vi muita gente fazendo isso em alguns vídeos, mas aí que tá. Foi que nem eu te falei do foguetinho, não dá pra saber. Pode crer. Então, mas beleza. Não, mas fica em paz. Pode continuar aí. Segue aí. Se eu tô falando pra você ficar ligeiro. Tô ativando o efeito de terrinha. Eu vou banir uma da minha mão. Demorou. E comprar outra. Fechou. E com ele, eu vou invocar outro de vento. Demorou. Jogo há 6 anos e tem hora que faço coisa de noob padrão, mano. Eu também, meu Deus. Todo deck atual é de combo. Não tem outro tipo de deck hoje em dia. Antes ali, as empresas até tinham. Pô, meu airlock não é de combo, mano. Respeito, pai. 500 pontos de ataque de todos os monstros. E fusão faz aumentar 500 ataques de todos os monstros. Tá, eu tomei, peraí. Eu tomei dano, né? Que você falou. E você ganhou vida. É, tomou 500 e eu ganhei 1.000. É... Eu quero... Ah, ganhou 1.000, irmão? Que isso. Ah, mas aí é de me fuder, né? Eu de trickster e o cara ganhando vida. Beleza. Eu quero ativar travessuras. Aham, ok. Eu quero setar... Mano, os nomes desse deck é maravilhoso, né? Dos travecos? Curicó, curicó, tudo dos travecos. Mano, eu to com o maior medo de você mandar espanador. Mas... Beleza? Ó, você não pode falar o que você tem medo, irmão. Senão a pessoa vai se secando. Não, mas olha o tempo que eu to sentado. Qualquer pessoa vai mandar isso. É lógico. Eu to mandando end phase e ativar o efeito da travessura dos guris. Demorou, mano. Neto, valeu, mano. Mandou outro... Super chat pra nós. Ó, eu to trazendo o miau miau, o gocóricó e o foguetinho. Tá bom. E eu vou comprar uma. Finalizei com três setadas e três na mão. Ai meu Deus. É... Sua vez. Beleza. E o que... Draw, stand by, main phase, alguma coisa. E no stand eu quero dar trigar e phase. Tá bom. Pode ser ligado. Trigando, wow, wow. Wow, wow. E eu to pegando o de aguinha e o de foguinho pra mão. Saudades da era deck de trap com o inguinho de warlock. Pô, mano. Faz o que? Umas duas semaninhas só? Mas a meta a gente não comenta. Ele é ignorado aqui. Por que a tatuagem é tão cara se você apenas está deixando o tatuador te usar de folha de papel? Então, né, mano. Fica aí o questionamento. Comprei anaconda, mas 80% pra ser banida. Muito provavelmente vai ser, mano. Muito provavelmente vai ser. Eu também comprei anaconda, mas eu comprei por causa do Axis Code, né? Ah, tá certo, tá certo. Aí naquela promoção que eu falei pra você. Nossa, o cara pegou de graça os negócios. Ganhou de brinde, manaconda. Não, não. Que brinde é esse? Ah, foi de brinde. Vai aqui. Brinde, brinde, brinde sim. Mano, ó. Vou começar aqui. Vou ativar. Festival Trapa Estrela. Vou explicando pra você porque acho que você não conhece o deck, né? É, não conheço não. Isso aqui eu posso gerar dois tokens no meu campo e aí eu só posso invocar monstro Trickstar pelo resto do turno. Beleza? Beleza. Vou usar os dois tokens. Deixa eu ver se eu vou usar já. Não vou usar ainda não. Tenho dois tokens no meu campo, beleza? Já uso hoje. Antes de usar eu só vou ativar aqui. Dark Room of Nightmare. É o seguinte. Toda vez que eu infligir dano em você, de efeito, você toma mais 300 de dano. Ah, beleza. Beleza? Vou usar os dois tokens. 500, se você me der 100 de dano eu levo mais 300. Isso, isso. Perfeito. Beleza, beleza. Vou usar os dois tokens. Vou fazer a Divarides, ok? Efeito dela quando ela entra, eu posso causar 300. 300? 200. 200 de burn em você, beleza? Então você tomou 200, efeito aqui, você toma 300. Beleza, então menos 500 pra mim. Então você tomou 500. Show? Beleza. Vou dar... Quanto é de ataque seu bicho? Ah, ela tem um efeito aqui que é interessante de você saber, tá? Se você quiser saber. Toda vez que você invocar um bicho por normal ou especial, você toma 200. Nossa senhora, tô fúdia. Beleza? Nossa. Calma aí. Não, fica em paz. É, o quanto ela tem de ataque aí? 1,800, mano. 1,800? Isso. Beleza. Ah, o festival aqui também, se ela fosse ser destruída por batalha ou efeito, eu posso banir ele no lugar uma vez, tá? É só uma vez? Isso. É, porque aí vai ser banido e ele não vai dando grana. Ah, é... Nossa, eu fúdia, né, mano? Não sabe muito. Jogador, é como que nem diz o cara, você sabe ler? Sei não, só sei ler as figuras. Nossa, mano, o cara mandou uma dessa mesmo. Eu chorei de rir com isso, mano. Ó, eu vou dar normal sumo, beleza? Mas calma aí. Ah, não, perfeito. É, se eu destruir seus monstros por efeito... Por exemplo, você vai colocar dois agora. Você vai banir a mágica e ele vai segurar só um ou só o link? Só o link. Beleza. Esse cara vai destruir meus monstros, mano, que isso? Normal sumo. Tomei um torrencial. Esse mano nos torneios daqui deve ser uma resenha do caralho. Não, ele vai colar com nós, mas ele vai colar. Eu quero... Não, não, eu já ia usar efeito errado, calma aí. Não, eu vou dar pandemônio. Eu vou me suicidar. Vai lá, mano. Brilha, brilha. Esse é o momento. Esse que você acabou de ver aí tem efeitinho? Esse aqui? Se você ativar efeito na mão ou no campo, ou no cemitério, você toma 200. Também? Porra, mano. Cara, se prepara que está apenas começando. Olha. Beleza. Vamos brincar, vamos brincar. Eu acho que eu vou me suicidar agora. Se eu soubesse disso... Não, pode ir, pode voltar se quiser. Não, ok. Pode voltar. O que você está fazendo? Você está usando... O foguete, eu usei a pandemônio. Mas você está invocando eles e fazendo fusão? Não, eu vou invocar o... É, duas na mão. Tá. Nossa, mas eu vou... Caralho, eu vou levar muito dano, mano. Você vai, irmão. Olha, eu estou com três na mão, viu? Está aqui do lado. Tá. Passou a pandemônio? Passou. Meu cu está formigando. Que isso, gente? Olha. Nossa senhora. Eu vou invocar meu... Você não vai ter uma só 200? Mais 300. É, mas tem um campo ali, né? Ó, vou invocar meu... Era o Butter. Tá. Aí, como você invocou o bicho... Calma aí. Como você invocou o bicho, o meu triga primeiro. Está no meu turno. Então, triga aqui. Feito, você toma 200. E aí, aqui você toma 300. Beleza? Aí, eu vou levar 1.000? 500. E o do campinho lá? Que campinho? Ah, não. É 200. Ah, não. É, 200 e 300. É, beleza. Aí, agora você vai ativar os outros e vai trigar os outros. Mas, até efeito do cemitério, ele... Efeito do cemitério ou da mão? E o campinho? Não, o campinho não é mágica lá. Toda vez que você ativar um efeito, que você tomar Burn, você toma mais Burn. Caralho, mano. Beleza, ó. Estou recuperando 1.000. Milão. Milão. Tá, você vai recuperar 1.000. É. Aí, você vai tomar 500. Sim. Beleza. Mas, é muito safe, porque você ganha muita vida. Ganha muita... Nossa, pra quem vai perder 4.000 e ganhar 1.000? É que eu fui em segundo, né, irmão? É que você não viu eu começando. Deixa eu começar pra você ver. Agora, você leva 500. Você leva 500. Justo. E eu invoco... Calma aí, calma aí, ó. Você invocou um bicho, você vai tomar 500. Porque você invocou. Aí, você ativou o efeito no Grey pra invocar ele. Você toma mais 500. Agora, você vai ativar outro efeito no Grey pra invocar ele. Certo? É. 500. E aí, você invocou um bicho e tomou mais 500. Nossa senhora. Tá. É melhor ser pobre, né, mano? Porque... Ó, tô... Vou mandar... A... A trap do... Do... Do efeito do verdinho. Tá. Já, já, já. Esse é um terceiro efeito? É. Ah, caralho, mano. E tô invocando... Tô invocando... Mais um Tiagoinha. Beleza. Calma, a boca tá em ponto de bala. Que isso. Agora o cara perde 5k de vida. Tá oriçado, menino patosônico. Ah... T88 aqui no canal. A gente nunca usou o meta. Ah... Só no ômega tem 3 decks. Apelidados de gente meta. É lógico. Felipe, boa noite. Acompanhando a live show. Tamo junto, mano. Que isso. Ó, tô cortando aqui no meio, ó. Demorou, mano. No meio, no meio. Cortando no meio. Cara, se eu falar muita besteira. Se eu falar muita besteira, vocês... Você não adicionou carta pra mão, não, né? Deixa eu ver. Não. Não, não é bem. Não, graças a Deus, não. Porque quem já quer ganhar mais pontos... Calma, vai devagar, time. Quanto de defesa tem aquele... Fusão sua? Tem 3. 3 milão. Nossa, forte, hein? E o resto? Quanto tem de defesa? Mil e mil. E o ventinho tem dois. Nossa, irmão. Que isso? Os bichos é grande. Deixa eu só perguntar uma coisa. Fase principal é só a main phase 1? Ou contar como a main phase 2 também? Fase principal 2 tem também. Ah, tem então. Tá bom. Demorou? Mano, quem seguiu nós agora? Manda um oi aí quem seguiu que eu não vi o nome. Mas brigadão por ter seguido, viu? Seja bem-vindo aí. Quem não conhece o terror... Mano, deixa eu só ler aqui rapidão. Um segundo. Quem não conhece o terror de jogar contra a Trickstar... Meu Deus, que tristeza. Bom, né, mano? E aí, como faz pra participar? É só chegar no Discord, gente. É burning demais. É bastante burning, mano. É que eu fui em segundo. Indo em primeiro é mais da hora. Muito mais. Eu vou, mano... Puta que pariu. Eu não queria fazer isso, mas eu vou... Aqui, ó. Ah, que pedido. Vou dar a Special Summon da Lycoris, devolvendo a Narcissus pra mão, beleza? E o que essa dançarina faz? Ela entra dessa forma, devolvendo um pra mão. É efeito rápido. E essa dançarina é maravilhosa. Toda vez que você adicionar uma carta ou comprar pra sua mão, você toma 200. Beleza? Beleza. Tem hora que você morre, aí eu fico tipo, o quê, mano? Você some. Eu fico em choque. Você tem quantas na mão? Não, é que eu sou um burro, mano. Eu não sei mexer no Discord. Eu sou um tiozão novo. Aí a tela tava todo mundo pequenininho, tá ligado? Aí eu esqueci que eu podia clicar na sua tela pra ficar a tela toda. Pô, mano. Não, eu fiz isso. Não vou falar nada de você, porque eu fiz isso no PCS também. Ó, eu vou ir pra Battle Phase. Até que eu ponho o tamanho desse radarzinho. Vou ir pra Battle Phase. Bota essa dançarina na trade de ataque aí mesmo. 1,600, mano. 1,600? Isso. Deixa eu ver, calma. Não, sem pressa. Eu vou... Entra no Discord do canal, tá na descrição da live. Isso, entra lá, mano. Vou ativar Pandemônio. Tá bom. Eu vou trigar os dois de água. Eu tô fazendo uma jogada muito torta aqui. Eu tô vendo. Mas... Mas eu quero ativar meu... Minha... Deixa eu ver, deixa eu ver. Lavadeira, lavadeira. Já vou tirar 500 aqui que você enrou com o bicho, hein? Tá. Toma aí, Dan. Deixa eu... Primeira vez que vi um FTK de Trickstar, eu fiquei traumatizado. Tá indo pra minha Battle, mano. Ó, aqui a máquina... Beleza. É uma vez por turno, não. Não, não fala isso na carta, não. Ah, ele falou que é uma vez por turno. Ah, ele falou. É, por isso eu fui ler, pedir pra esperar pra ver se eu... E aí, mano? Às vezes é bom. É, desculpa. Se um Moço Avescuri se eu atacar, seu oponente não pode tirar efeitos até o final da etapa de dano. Durante o turno do seu oponente, efeito rápido, você pode oferecer esse card como tributo e depois escolher dois Moços Avescuri que não sejam fusão com nome diferente do seu mitocemitério, invoque-os por invocação especial. Eles não podem ser destruídos por batalha esse turno. Você só pode usar a máquina de lavar uma vez por turno. Tá bom. Bom, eu preciso atacar, então tô atacando 1800, mano. Nesse bicho aí mesmo. Quanto ele tem mesmo que você falou? Não, mas calma aí. Calma aí. Efeito rápido pode tirar na etapa de dano? Não. Agora eu tô com medo. Para de rir, gente. Pronto, Fem, entrei no Discord, se não der pra jogar não tem problema. Qualquer coisa a gente joga na sexta, mano. Mas dá pra jogar qualquer dia aí. Cole com nós sempre. Sempre bem-vindo. E você tem uns decks muito brabo que eu tô ligado, né, mano? Deixa eu ver, dois Moços, talvez os Guris. Ah, eu vou querer ativar... Eu amo, mano, eu amo. Você tá mexendo no meu psicológico. Eu tô, mano. Eu quero... Ai, meu Deus. Meu Deus. Que da hora. Calma aí, calma aí. É muita pressão, cara. Não sabia que eu ia falar tudo. Senhor Nacek, no YCS tomei um warning por tirar a mão da Khan por 5 segundos pra mexer no mouse e pra ver o cronômetro. Fiquei em choque, já que era a minha primeira vez participando. E tomaram um warning assim do nada, depois dava coceira no nariz, daí eu resolvia assoprando com medo de tirar a mão de novo e me fuder. Mano, todo mundo acho que passou por isso. Que situação. Os juízes lá, mano, muito ruim, pelo amor de Deus. Ó, onde já se viu você não poder ir no banheiro, você não poder mexer no mouse, o cara não conseguiu ir buscar a comida no portão que o cara veio entregar. Pelo amor de Deus, muito ruim isso. Eu quero ativar efeitinhos, eu quero ativar... Você é muito louco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, qual que eu ativo, mano? Você é muito louco, mano. Ei, Asgard. É que eu tô com medo dele usar um cálice, alguma coisa que aumenta o daninho, e eu perder meus mons, cara. Mano, é... Conselho de vida de Yu-Gi-Oh! Nunca tenha medo de ativar os seus efeitos. Ative. Conselho de Yu-Gi-Oh! Nunca escuta o Gaiden. É ele que tava meia hora pra jogar, né? É ele que tava com medo. Ó, tô nem aí, ó. Vou ativar a máquina de lavar. Beleza. Ela se tributa e vai trazer dois monstros. O campo. Eu quero... É, sim. Eu quero trazer um de água. Você vai tomar a minha. Eu não posso ser destruído nem por... Batalha nem por efeito. Por efeito e nem por batalha. Beleza. Quanto que tem de defesa esse bicho que você invocou? Mil. Tá. E o Link tem quanto? Dois. Tá, eu vou redirecionar o meu ataque de 1 e 8 pro Link, então, como você mudou o campo. Beleza? Beleza. É, cálculo de dano alguma coisa? Não. Ah, que legal. O que eu tenho? Vou te dar um honesto, beleza? Conhece? O que que ela faz? Honesto. No cálculo de dano, eu posso descartar ele na minha mão e eu ganho o ataque do seu bicho no meu bicho. De luz. Beleza. Aí ele vai pra... Não sei um monte, mas vai dar 1.800 de dano em você, beleza? Mas aí você não vai morrer. Beleza. Vou... Tirar 1.800 aqui, então. De honesto não tem nada, né? Mas tá tranquilo. Ela chama de desonesto, mano. É... Na main 2... Vou pra... Na verdade, quanto tem de defesa o seu bicho que você falou aí? O que você trouxe agora? Ah, mas ele não morre, né? Ele não morre. É, não morre. É assim. É, na main 2 eu vou citar uma carta. Ok? Ok? Beleza. Tá, pode jogar, mano. Beleza, beleza. Pô, calma aí. O que esse honesto fazia? É, no cálculo de dano eu descarto ele e o meu bicho ganha o ataque do seu bicho. É, só... Só pra saber só. Ele leva Kalid essas coisas ou não? Leva Kalid, exatamente. Aí você não ganharia ponto. Não ganharia. Leva não. No cálculo de dano não dá pra ativar Kalid. No cálculo de dano você não ativa Kalid? Lógico que ativa. É, não dá pra ativar. Não. É só no... No cálculo de dano só pode ativar cartas que aumentam, diminuem, negam. Os efeitos, mano. Nega os efeitos. Não, mas a Kalid não dá. Ela vai dar alvo numa carta no cemitério. Vai dar alvo. É mesmo? É, mano. Hoje eu enfrentei um Sky Striker. Eu fui dar... Na dona tinha a etapa de dano. Eu fui dar Kalid. Eu tentei dar Kalid na Rae no cemitério do cara. Eu não consegui ativar. Eu não entendi. Porque a Rae quando ativa, um Sky Striker quando morre por batalha e ela vem do Grave, ela ainda tá no cálculo de dano. Entendi. Ah. É. Eu posso. Entendi não. Então é isso, mano. Então não pode. Eu posso. Posso jogar? Pode. Pode. Obrigado. Vocês são muito gente boa. Imagina, mano. Na sua Drau você tava aqui. Eu pensei que vocês tinham comprado o meu deck e o seu também, né? Mas Drau. Beleza. Você tomou 500, tá? Porra! Eu amo essa reação, mano. É que ele não te deu Reincarnation, hein? Efeito aqui da minha mão, beleza? Quando você toma dano... Felipe, se você der Reincarnation, Drau Reincarnation no moleque, eu vou... Nossa, maravilhoso. Não, calma aí. Qual o efeito da sua mão aí? O efeito da minha mão é quando você toma dano, ela entra por invocação especial. E aí ela tem aquele efeito que eu já te falei. Se você ativar a carta na mão ou no cemitério, você toma 200 de dano. Justo. Eu quero... Eu quero ativar meu... Eu quero... Eu quero... Não fiquei não, time. Os humilhados serão exaltados. Eu quero usar meu... Eu quero usar meu hijack. Eu quero usar meu hijack. Mano, você tem três coisas pra você fazer. Você pode fazer três invocação. Três... Adicionar três cartas pra sua mão. E morrer depois. Ou é isso aí que você tem. Se você fizer quatro, você morre. Você escolhe bem o que você vai fazer. Beleza. Hijack. Você deu o efeito dele? Dei. Ah, ele dá hijack, né? Ele vai destruir... Ele vai destruir tudo. Tá, eu vou ativar aqui só pra banir, beleza? Banir o quê? A minha magia do cemitério pro meu link não morrer. Beleza. Esse link tem quanto? Um e oito. Eu levei dano? Você não tomou mais nada. Você já tomou um pouco de dano até agora. Você tá com um e sete de vida. Não, não. Beleza, beleza. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Calma, tinha muita pressão. Relaxa. Gira. Ó. Eu vou fazer... Link 2. Demorou, mano. Tô fazendo o link 2. Justo. Fazendo o meu cocoricózinho. Efeito dela. Agora eu não sei. Calma aí, calma aí. O cocoricó. Eu posso fazer aqui em cima, tanto aqui embaixo, né? Isso. Onde tiver a seta apontando. Beleza. Aqui é neutro, então o de cima é neutro e o de baixo é seta. Eu quero três efeitos agora. Calma, respira fundo. Você fez um link, certo? Beleza. Efeito do meu link. Como você invocou um bicho, você toma 200. Efeito das pelas, toma 300. Beleza. Tá. Agora você ativa seus efeitos. Calma aí. A ordem dos fatores aqui vai alterar muito o produto, né? Vai. Eu quero ativar o de verdinho, tinha um, tinha dois e tinha três, que é o campo. Tá. Tinha três vai fazer o quê? É diminuir 500, deixa eu ver, é diminuir 500 de ataque do seu monstro. Tá. Tá com 1 e 300. Eu não perdi ponto de vida, não? Não, não. Só sem vocabete agora. Eu quero... Eu quero trigar milzão, milão. Ganhou mil? Milão, é. Beleza. Eu quero trazer... Olha, rapariga, deixa eu ver... O cara pode dar nem drama se fuder. É, esse deck é chato. Mano, isso que a gente tá indo em segundo, velho. Isso que a gente tá indo em segundo. Eu quero... Eu trouxe o de foguinho. Ah. E aí você vai tomar dano, né? Beleza. Trouxe aqui. Trouxe... Caralho, é 500 de dano? É 200 dela e 300 da spam. Ah, tá. Outro de foguinho. Fechou. O que a gente tá fazendo pra ser mais prático, né? Felipe traumatizando o cara. Não, eu tô de boa, tipo. Eu tô desmaiando. Calma. Eu tô pensando aqui. Que bonito. Eu consigo fazer mais duas invocações, né? Você consegue. O cara vai no limite, mano. Eu vou no limite. O cara é louco. Se você me der quando... Não, eu vou no limite, ó. Ele tá na porra louquice, velho. Então eu quero fazer o cocoricó. O cara é muito louco, mano. Outro cocoricó. Tá. Aí você tá... Eu só vou... Eu só vou trigar o efeito de fogo. Menos quentes pra você. Olha aqui. Eu quero fazer... O cara é muito louco, mano. O cara é muito louco, velho. Eu quero fazer link 4. Fez link 4. Pronto. O cara é louco, velho. Quero trigar o... Vou dar uma resp... O filha da mãe, ele vai ganhar. Eu quero trigar o... Nossa, não boto febre. Eu quero... O cara que respondeu a se esconde, que merda. Eu vou ter que dar uma resposta depois. Eu quero trigar o efeito do Alexis Code. Antes de ser trigar, calma aí, calma aí. Puta que me pariu. Eu preciso... Não vai dar tempo pra eu fazer o que eu quero fazer. Ai, eu tô muito triste. Pera, pera, pera. Deixa eu fazer uma conta. Eu vou ativar... Cilindros mágicos na invocação dele, beleza? Tá mesmo? Pera, pera. Sabe o que essa carta faz? Não. Posso acertar o cilindro mágico diretamente no meu deck. Beleza? Eu não tava usando isso aí, mano. Beleza. Opticard. Opticard. Mano, se ele tiver usando a porra do gavião que dá, o espanador de penas da arpia, quando o cara ativa o espanador de penas, aí eu quito. Nossa, maravilhoso, né? Aí o... O cilindro ali tem um outro efeito, que quando você ataca e eu der cilindro, eu posso banir ele do grave e o dano que você toma é dobrado. Mas se você ativar o cilindro, né? É, meu ex-scode tá com quatro e trezentos, né? Justo. Puta que pariu. É, tem algum... É... Se eu ativar efeito, eu levo dano? Não. Eu quero... Puta, não sei se eu limpo o seu campo. Ah, qual que é essa dúvida? Quanto é a parada? Eu não sei se eu limpo o seu campo. Ou... Ah, meu Deus. Faz parte do burn entra na mente também. É, isso que é legal, mano. Isso que é legal. Eu só tô com medo que eu não conheço o seu deck. Se, tipo, se eu atacar, se vai trigar alguma coisa, ó. Porque eu quero ativar o... O cilindro que eu setei, você sabe o efeito? Sim. Eu quero ativar o ex-scode pra destruir o cilindro. E a sua dúvida é... Então eu vou banir o... Eu tô ativando o efeito do grave, eu não vou morrer? Não, irmão. Só se essa bichinha que tivesse no campo. Ah, é só a bichinha lá, né? Você não tá ativando o efeito do grave, você tá ativando o efeito do campo, mano. Eu tô ativando o... Eu tô ativando o... Tá ativando o efeito do campo. Você tá ativando no campo, exato. Não é cocoricó nenhum, não. É, o access code pra banir o cocoricó e eu quero destruir seu link. Justo. Agora... Agora... Eu quero... Opa, calma. Mano, isso aqui é muita coisa, velho. Meu Deus. É, se eu te falar... O que o negocinho aí faz mesmo? O negócio aí? É? Toda vez que você toma burn, você toma mais burn. Ah, você toma burn, né? Isso. Você não tem como me dar burn. Eu quero ativar o campo. Não sei, será que eu não tenho? Vou dando o campo. Tá. Não, não tem, ó. Eu quero ir com... Com o campo, eu quero buscar... Será que eu tenho? Meu Deus. Mano, você é muito doido, velho. Que isso? Não pode nem ativar, volta, volta. Põe o campo na mão e pega o outro campo no grave. Então pega o campo na mão e... Deixa na mão, deixa na mão. Deixa na mão. Ah, valeu, time. Ó, eu quero... Não sei se o campo... Mano, eu vou impactar aqui, velho. Vocês são muito boas. Eu quero trigar... Mano, eles... Eles dariam muito bem jogando de ritual beast com vários lados. É, mandando o campo pro grave e trazendo token. Aham. E com o meu tokenzinho, eu quero fazer o... Cadê? Eu quero fazer o meu miau-miau. Cadê, vagabunda? Entra aqui, ó. Caralho, ele quer te bater com o gato, velho. Eu quero... Eu quero... Eu quero ativar o efeito do... Você fez tudo isso pra isso. E pro meu miau-miau, eu tô dando no seu cilindro. Mano, era só fazer isso no começo, irmão. Não, mas eu quero fazer bonito. Eu quero fazer bonito. Primeira coisa que você faz. Destrói o cilindro e acabou, irmão. Agora eu quero entrar em fase de batalha. Aham. Eu quero ativar com o wow, eu quero te dar 2 mil de dano. Tomei 2 mil de dano. Irmão, sério demais, sério, velho. Agora eu quero ativar... Eu quero atacar com o Axis Code. Ok. Eu vou te dar... Fala de novo pra gente poder ter o gostinho. Você quer atacar com quem? Axis Code. Axis Code, tal, cara. É, e eu vou te dar 5 mil e 300 de dano. Porque ele tá com 2 mil e 3... 5 mil e 300. Ah, achei que era 4 mil e 300. A gente ia tá melhor. É porque você não entendeu. A jogada é que eu queria finalizar certinho. Porque se eu tributasse o meu wow, wow aqui, ele não ganhava mil. Então eu tô com 4 mil e 300 mais mil que o wow tá dando. Eu vou pra 5 mil e 300 e finalizo. Mas como assim que ele tá dando mil? Eu não sei dos efeitos dele. O efeito dele pro... O moço, a vez... Calma aí. O moço... Ah, não. Ih, você tá vivo. Caraca. Tá vivo. Mano, eu queria muito comprar uma carta que desse 200 de burning. Seria incrível, velho. Ó, eu tô atacando então. Ó, saco. Caraca, eu não sabia. Eu não sabia que era... Ai, meu Deus. Beleza. Eu tô dando 4 mil e 300. Tamo empatado, irmão. Tamo empatado, mano. É, agora... É, agora... Ó, o relo. Neste, tira e drop. Encarno faraó, vai. Mano, pior que essas horas é as horas que eu dou as draw mais merda da vida. Eu quero setar uma... Não, agora sem caro no faraó. O Yugi roubava. Quero mago negro, sacaram mago negro. Eu vou puxar a segunda, então. Não, é que os caras... Agora eu quero ativar o Travessuras aqui. Demorou, mano. Mandar 3 pro deck e comprar uma. Demorou. Esse é o game 1? Esse é... Esse é o game 1, hein, cara. A gente já tá terminando. Não, combina de um jogo só. Pô, mas tá tão divertido que eu jogava só esse jogo aqui pro resto da noite, mano. Calma, time. Eu tô pelo entretenimento. É isso, mano. Que maravilha. É ver ele invocar o vermelho e ter 500 de pano. Nossa, mas ele já fez esse turno, né? Acho que não pode. Ah, tá. Se ele invocasse o vermelho agora, ia dar risada. Beleza. Empatou, velho. Esse parece anime tá bom, né, mano? Tô cortando aqui. Mandei. Demorou, demorou. E tô comprando uma. Sua vez. Yugi, ó. Travessuras. Ai, mano, pera. Deixa eu fazer mais conta. Olha, não foi carta merda. Pediu pra fazer conta, não foi carta merda. Você quer fazer conta ainda. Normal ou suma? Eu queria... Eu queria ter ativado efeito no stand-by. Ativa. Eu vou ativar o wow-wow. Eu vou trazer... Caraca, judeu mandou uma raid pra nós. Trinta e dois. Todo mundo que tá chegando aí, seja bem-vindo, mano. Todo mundo é laçando aqui. Eu quero trazer o... Deixa eu ver. Sejam bem-vindos. Quem puder seguir nós aí, segue. Pizzaria, pizzaria. Que isso? O que vocês estão de pizzaria hoje? E o de fogo... E o de fogo... Demorou. O Berserker, valeu, mano, por seguir. Tamo junto. Pô, dá burn não, mano. É mó sujo fazer isso. Nada a ver, mano. Mó de boa. Sabe o que é sujo? Sujo é você... Matheus, pro amor. Valeu por seguir, mano. É nóis. Que isso que é sujo, mano? Se eu quiser você tomar a burn de lava-gola e um monte de treta. Posso invocar meu bicho agora? Pode. É mó sumo. Pode jogar. O que ela faz? Toda vez que você ativar efeito no seu cemitério ou na sua mão, você toma burn. Lentinho. E ela tem quanto de ataque? Mil. Se eu ativar efeito do cemitério ou da mão? Isso. Pizzaria, caraca. Todo mundo tá de pizzaria, hein? Mas aí o... Então pode, é minha turno? É seu turno, mano. Ela tem algum segredinho, né? Ela tem uma trapzinha. É um kinder ovinho. Nenhum segredinho, mano. Então tá, ó. Drawn. Se eu der efeito do onde? Se eu der efeito do onde? Se eu der efeito do onde? Valeu todo mundo que tá seguindo, mano. Vocês são muito bravos, sério. Eu agradeço todo mundo aí. Se eu der efeito da onde mesmo, por favor? Da mão do cemitério. Mano, eu não sei por que eu não seguia você ainda. Agora que eu fui verificar na Twitch. Então, né, mano? Que caralho. Ó, você falou que não tem piadinha. Deixa eu ver, ó. Baunilha de chocolate seguiu o nós também. Valeu, valeu, valeu. Eu quero ativar o efeito do Axis Code. Pra quem tá chegando agora, ele tá noiado. Porque ele tomou uns burning tão aleatórios. Aí ele tá perdido. É, eu tô banindo dois com atributos diferentes. E tô limpando seu campo. Por que dois, irmão? Meu Deus, cara. Pera, por que dois? Primeiro você ativa um efeito, depois você ativa outro. Vamos lá, vamos lá. Com calma. Então eu vou precisar um efeito do Axis Code. Tá, então ativa o efeito dele. Destrói um. Eu tô banindo um link de fogo. Quem que você vai destruir primeiro? A Cinderela. Agora eu tô ativando o efeito do... Agora o outro atributo de vento. A... Aça do Masuquista aí, ó. Dos coitadores. Ela tá presa até na parede. Demorou, irmão. E aí? Agora eu posso jogar, né? Na real você já podia, mas tudo bem. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. O Battle Phase me ataca. Eu trouxe uma criminalização. Regulus, valeu, me seguiu, mano. Eu fiz meu foguetinho. Eu quero... Eu fiz meu foguetinho. Eu quero usar o burn do foguinho. Maravilhoso, maravilhoso. Ganhou no burn. Justo, justo. Acho justo, acho justo. O cara fez vendeta, mano. Mano, você é muito louco, irmão. Muito louco, irmão. Mais que eu, será? Que isso, mano. Ô, o cara foi... Ele foi indo, foi indo, foi indo. 200. Ele parou no 200, mano. Já se o jogo do milhão já, que o cara vai perguntando se você quer ir mais longe, mais um. Porque ele não ataca e ganha. Mano, ele tava em choque. Você tava em choque, não tava, mano? Eu tava. Ele tava em choque, mano. Ele é o primeiro jogo dele, tipo, de Contra a Trick Star, tá ligado? Ele não sabe nada do que o Deck Pires. Ele tava perdido, mano. Agora eu sei. Nossa, foi engraçado. Ainda você não sabe muito, mano. Mas tudo bem. Agora é a vez do Felipe começar. Agora eu começo, demorou? Você não viu nada do Deck, hein? Ele vai vir brincar, mano. Eu espero não... Exato, eu espero não brincar, né? Tem essa também. Bom jogo, irmão. Claro que é perigoso, eu fiquei com 200. Aí, mano, peraí, peraí. Deixa eu embaralhar de novo. Minha espelta tava lá fora, velho. Tô abunido ali. Ih, olha lá. Cara, desde que eu já tome 3 em Carnation, cara. Renan iria adorar ele, ele é apegado ao Bunny. Sério, mano. Eu curto também, mano. Esse canto é o mais da hora que eu acho. Ô, Felice, agora que eu vou te perguntar uma coisa sobre aquela sua tregaçada masoquista. Sim. Ela... Eu posso? Tipo, na mesma time? Tipo, você dá... Ô, time. Eu posso... Peraí, irmão, peraí. Você tá falando, mano? O que quer, cara? Um ciclicinho rapidão? Pode, mano. Sai daí. Ah, pode? Você dá o dano em alguém, aí ativa ela, vai dar mais 300. Aí, por algum motivo, você ativa um outro efeito que vai dar mais 200. Aí ela ativa de novo? Mano, ativa toda hora. Se você tiver com o campo do Trickstar, você ativou um efeito do Trickstar, o campo dá 200. Porque o campo deu 200, ela dá mais burning. Então, você toma 200, 300, 200, 300. Entendeu? Ô, nega, isso acontece. É muito quebrado. É diferente, ela ativa uma vez. É. É foda. É foda. Essa carta é pesada, mano. Pesada não, mas delícia. É, que você não jogou isso aí em 2003, tá ligado? Isso aí era desgraçado. Imagina, ele fica puto, passa de 5, sumo e toma o Nibiru. Ele falou, mano, ele tá começando a jogar agora, né? Aí ele falou que no... Ele foi pro YC, você tomou um Nibiru, né, mano? Eu levei uns 3, mano. Porra. Nada mais justo. Também tá achando que é festa, faça ou faça. Ô, Felipe, tá a fim de comprar o Mago Nico do Arkana? Tô, mano. Falando sério, eu tô mesmo. Eu ia até cogitar hoje com você. Só que eu não sabia se ia passar. Pusaram o Mago Nico do Arkana do PSG? Ele... Eu não sei qual coleção que é, mas o Garden mandou uma foto pra mim hoje. Mó bonito. Espero que não seja caro isso aí. Mó bonito. É, veio de brinde. Calor, velho. Tá, então não é que... Se veio de brinde, você vai me mandar de brinde, velho. Você poderia me mandar de brinde, exatamente. É, pô. Que isso? Que tipo de fã do canal é esse, mano? Vai te dar alguma coisa. Se eu te girar na minha secreta, eu dou ele de presente pra você. Ô, eu troco com o meu Mago Negro comum. Provavelmente é mais caro. Mano, vou começar, demorou? Pega pro Mago Negro. Pode ir à vontade. Beleza. À vontade, Lucas. Ai, mano, que mão de merda, velho. Que mão de merda. Eu espero que venha decente. Você tem Ashe ou não? Não. Que bom, mano. É. Você conhece esse pote, né, mano? É, que você vai banir cinco do extra e... Isso, você escolhe na real. Três de cima e três de baixo. Três de cima e três de baixo. Três. Três, dois, dois. Espera, eu só tenho uma carta que eu preciso no extra deck. Foi banida? Foi banida a outra. Ah, não, mano. Eu só tenho um do link, mano. Ô, é impossível. Alguém que tá na live tem esse link, pelo amor de Deus, mano. Eu não acho pra comprar isso, velho. Ele custa cinco conto, mano. Mas não tem, velho. É da Trickster? É. É. Devo olhar meu lixão, não sei. Ô, por favor, mano. Se você tiver, mano, você vai salvar minha vida. Preciso de duas cópias. Se tiver uma também, já tá salvando demais. Posso comprar? Pior que eu acho que eu... Pior que eu acho que eu... Ó, mano. Se alguém tiver, pelo amor de Deus, mano. Mas vende de privado na hora. DRAW e DRAW. Mano, ganhei o jogo, mano. Essa DRAW, essa DRAW, acho que eu ganhei o jogo. Não encarnei, não. Ó, eu vou citar uma, você tá duas, você tá três, você tá quatro. Vou... Vou acertar uma quinta, vou dar Normal Summon, beleza? Dá Licorice. Que tema. Vou ativar agora a Chain Energy. Vou ativar agora a Chain Energy. Não, toma aqui, time. Deixa eu vir, deixa eu vir. Mano, é o seguinte. Cada vez que você adicionar uma carta pra sua mão ou comprar, você toma um burn de 200, beleza? E a Chain Energy, essa daqui, pra você jogar com qualquer carta pro seu campo, pra você descer uma carta da sua mão pro seu campo, você tem que pagar 500 de custo. Entendeu? Então, se você vai ativar um campo, você tem que pagar 500. Se você vai descer um bicho, você paga 500. Você toma uma carta, você paga 500. Beleza? Beleza. Tá, agora, estou passando meu turno, mano. É... É só uma pergunta. A Impermanence, eu posso ativar ela na Standby? Pode. Pode, mano. Puta, mas aí você me quebra também, irmão. Ah, então eu vou dar Draw. Draw, resposta na Draw. Primeiro você toma 200, né? Mas aí eu quero ativar a Impermanence nela. Eu levo mesmo? Ah, eu já levo antes, né? Na hora de comprar. Eu vou tomar na Draw. E na sua Draw ainda eu vou dar resposta, antes da Standby, beleza? Pode, mano. Pode. Então, beleza. Devolve essa Impermanence aí na sua mão. Devolve a Impermanence aí na sua mão, por favor. Tá na mãozinha, tá na mãozinha. Vou ativar a Trickstar Reincarnation, beleza? O que que ela faz? Em Resposta, eu vou ativar a Trickstar Reincarnation. O que 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 é isso? Essa aqui, você bane toda a sua mão e você compra a mesma quantidade de carta. Peraí, Fê. Você deu o Reincarnation, aí você tem que dar a resposta pra ele pra depois voltar. Mas eu não posso dar a resposta? Aí você pode. Aqui você pode. Então, eu quero dar Impermanence na... Pode aí. Aí pelo menos dela eu vou negar, né? Isso. Aí eu vou banir a minha mão inteira? Isso. Bane tudo e compra a mesma quantidade. Beleza. Pera que agora... Aí eu vou dar a minha resposta antes de você banir, beleza? Mas aí é isso. Você bane, compra. Aí eu bano de novo e compro? Isso. Então eu já posso mandar 5 do topo pro... Isso. Compra 5, aí você bane essa 5. 1, 2, 3, 4, 5... Aí ele vai tomar 1.000 de dano, porque ainda não negócio é feito. Isso. Tomou um Biosinho aqui. Opa. Biosinho. Beleza. Agora eu compro 5, né? Isso. Beleza, você tem... Ah, e você pagou mais 500, mano. Precisa ativar esse impermanence da sua mão. É, então. Verdade. Podia falar dentro. Quem chegou aí, seja bem-vindo, mano. Não vi o nome agora, desculpa. Mas seja bem-vindo aí, valeu. Ah, eu posso jogar? Eu quero fazer a minha singela e humilde. Tomou 500. Por que 500? Porque você tem que pagar 500 pra você descer uma caixa da sua mão pro campo. É só da mão, né? Isso. Se ativar, mano. Se ativar. Ah, infelizmente. Infelizmente, olha lá. Vocês é mó ligeiro, mano. Para com isso. Nossa senhora, que sem graça. Tô ativando miau-miau, tô trigando o efeito no grave e ganhando mil. Calma aí, então. Vou dar uma resposta nesse efeito do grave que você vai ganhar mil. Em vez de ganhar mil, eu nego ele e você toma dois mil. Uh! Essa terra é tão gostosa, mano. Não, moral, mano. Olha o trickster do cara. Só com as cartas honestas, né? Então, ela foi negada, então, né? Foi, foi, mano. E o seu monstinho tem quanto de ataque? Tem 1.600. Foi? Essa fada é uma pobre diabo, velho. Todos dão burn de 200? Sim, mano. Tem a candina da dispel. É muito feio pedir um segundo duelo. Não, mas vamos terminar isso aqui, pô. Não, eu sei. Não, tortura, tortura, Felipe. Agora vai acabar. Eu fiquei até o fim do meu, hein? Eu sabia que eu ia tomar aquele access code lá que ia doer. Vamos lá, vamos lá. E você ainda fez cálculo, ó. Eu me entendo, ó. Tá vindo na boneca, ó. Tá vindo na boneca. Não vai mesmo, não vai mesmo? Ah, não tem o que fazer, povo. Você vai matar o meu, meu. Eu tinha mais um cilindro ainda, irmão. Então, mas se eu tivesse pelo menos, é, mais uma cartinha, eu conseguia pelo menos fazer um turno decente, mas não veio nada. Que coisa, né, mano? E aí, contiu, mano? E aí, contiu, mano, mano? Veio sim, só que você enfiou no reino das trevas. Ô, mas posso falar pra você? Aquela impermanence ali te salvou ainda, mano. Eu vou fazer o site. Meu Deus! Pode sair já, pode sair já, tô certo, tô certo. Acho justo, acho justo. Ei, Felipe. É o link 1 do texto que você precisa? É o link 2, mano, na real. Esse aqui, ó. Chama de Vare, dito o nome dela. Mano, essa bichinha aqui, ó. Ela tem 1,8. O efeito dela é que... Deixa eu olhar aqui no meu chame, não. O efeito dela é que quando alguém invocar... Não, quando alguém não. Se ele invocar... O oponente invocar bicho, invocação normal ou especial, ele toma 200. E quando ela entra, ela dá 200 também. Então, é, tipo, a única carta decente, assim, de Trickster. É, tipo, as outras até que são boas, mas você raramente usa. Essa daqui é a que você usa mais. Só que é muito difícil achar, mano. É, provavelmente não vou jogar, mas já volto. Lembrou. Tu tá achando ruim encontrar esse link e eu que tô atrás de Strangle Lanius, que não existe nem fora do Brasil. Ô, louco, mano. Que carta é essa? Eu não conheço. É um rei de Raptor. Nossa. Aquele de trevas lá, que se você controlar um monstro de trevas, você invocação. Essa carta aqui, ó. Essa... Calma. Cadê? Essa aqui eu tive que importar, porque eu não achei no Brasil pra comprar. Essa carta foi a primeira carta que eu importei na minha vida. Nossa, olha isso que você tá usando, mano. Olha isso. Essa carta é impossível de encontrar. E essa daqui, eu comprei as três últimas que tinha à venda no Brasil. Não sei se hoje tem, mas eu comprei as três últimas que tinha. É, tipo, eu procurei na Liga depois. Eu não sei se tira essa figura nesse seu deck. Eu procurei depois na Liga, eu não encontrei. Procurei na Maestria. Os cards aí é muito pior que esse deck. Puta merda, ó os cocôzinho de menos 200, derretendo o life point do cara. Ninguém, ah, Trickstar, fala 200, fala 200. Ai, mano, vocês são foda, velho. Às vezes eu esqueço que Trickstar tem esses burnings chatos e não é só anaconda tu. Não, mano. O pior é ainda quando a pessoa ativa algum efeito que dá burnie nela mesmo. Se ela, tipo, ativar uma anaconda assim, ela basicamente morreu. Pode cortar aqui? Pode. Você usa, mano, algum desses bichos grandes ou não? Tipo, dragões, porças, paradas ou não? Quem, eu? É. Não, né? Eu só tenho anaconda. Pode crer, pode crer. Eu só sei ler as figuras. Eu comece? Eu, né? Deixa, 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 deixa eu brincar também. Deixa eu brincar também. Deixa eu brincar também, né? Deixa eu brincar também. Nossa, o calor, mano. Eu nem quis brincar, mano. Como é que eu disse isso? Ai, cara. É... Como é que saudável e divertido? Beleza, eu vou invocar o foguinho. Beleza, foguinho. Eu vou fazer o... O... Miau, miau. Tu esqueci de pôr a Nibiru aqui, mano. Não sei, né? Dá bem, que eu tirei todos os bagunhos de jogar em volta de Nibiru. Ai, cara. E eu tô brigando, torrando o quinto seu e invocando. Agora. Passou? Passou. Eu vou invocar o... Bicillanius é impossível de achar. Caraca, fiquei curioso, mas depois eu vou ver qual que é essa. Cara, o Giglitz, na Maipi, não sei se vocês conhecem. Às vezes ele tem, mano. Impressionante o tempo de carta aqui que ele cara tem. Sério, ele tem uns negócios muito da hora. Recomendo depois, dá uma olhada se ele não tem essas cartas aí. Sempre tem uns negócios muito bizarmos. Eu agora vou... Vou invocar o papagaio. Demorou. Demorou. Desculpa fazer vocês perderem muito tempo aí no duelo, mas... Tá louco, irmão. Esse duelo foi o mais resenha que eu tive na minha vida, mano. Tinha um e tinha dois? Demorou. O cara mandou um tier um e tier dois. Tier, tier, tier. Onde que eu vi se ele tem? Coloca aí, mano. Puta, agora eu não tenho certeza como que é o site dele, mas é... MyPicards.com barra GIGO, alguma coisa. Deixa eu ver aqui, vai. Não é nada, eu liguei o Guiou, se não me engano. O Streams Rain, eu quero o Girosflame. Você ganhou mil, não ganhou? Hã? Não, ainda não. Calma, você tá muito ansioso. Ah, achei que você já tinha ganhado. Eu vou ganhar agora. Eu vou... Demorou. Eu vou trazer o foguete, que o céu é o limite pra gente, né? É isso, irmão. É, tier um e tier dois. Eles estão sempre à frente. Milzão pra mim. E vou... Deixa eu ver rapidinho o meu grave. Beleza, eu vou trazer um de terrinho. Demorou. Vou trigar o efeito do foguetinho. Demorou. Um foguetinho, eu quero... Opa, opa. Foguetinho é do cemitério. Ô, 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 ô. O cara roubando na cara dura, roubando na cara dura. Tá me tirando, mano, Brau. Tamo aqui no parquinho. É, o Brau, né? Aí, beleza. Tô sem esses dois. Tem nem na liga. Ô, louco, mano. Sério? Nossa, eu... Quero ativar o efeito do Cocoricó. Demorou. Vou trazer... Mas é, eu tô vendo o pessoal tem secado a liga, mano, ultimamente. Secando, tá esgotando a liga. E a Pandemônio. Ó, gente, falar pra vocês aí, ó. Se vocês quiserem concorrer a sorteio com mais facilidade, na liga, bota o cupom do canal, tá? Vocês não mudam nada na vida de vocês. E vocês ainda têm mais chance, mano. É hora do Duelo TCG. Só quando vocês compram na liga, bota lá. Hora do Duelo TCG. Na parte de cupom lá. Que vocês têm o dobro de chance. Demorou? Vou continuar, mano. Podia ter esse rolê em par, né? Tô ativando... Vou fazer link 2. Demorou. O Au Au. E vou ativar o efeito da roxinha. Banindo a roxa. Nossa. É um musical muito famoso. Tem um musical que todo mundo conhece. Eu conheço? O que que é isso? Roxa. A roxa? A roxa. Tchê 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 tchê. E... E tô... E tô mandando... Tô mandando o adventinho. Tô mandando. Beleza? Advento. Live na do Willy. Mano, os caras não perdoam, né, mano? O que eu disse, mano? O cara voltou, mano. Supera, Toby. O Vito. Supera. Ai, mano. Que maravilhoso, velho. Ó, vou setar uma. Demorou, velho. Vou setar duas. Vou setar três. Cara, tá jogando de altergaste do nada. Vou setar quatro. E vou ativar travessuras. Demorou. A denconseca, como vem? Mano, você já tomou uma denconseca na sua vida de jogador de Yu-Gi-Oh? Que é isso? Nossa, mano. Você precisa conhecer essa carta, irmão. Eu conheci essa tal de denconseca esses dias atrás. É tão maravilhoso, mano. O Thunder Dragon usava, né? Nossa, bro. Eu uso no Maju, mano. Desde sempre. Vou devolver o adventinho. Demorou. Eu queria ter um... Vou colocar o foguete. É. Vou embaralhar e comprar uma. Demorou. Corta. Mano, fica em paz, velho. Eu confio em você, mano. Tá. Passa o maço. Sou maceiro, velho. Com todo o seu tempo. É... Fala meu nome. Fala meu nome. Fala. É. Nossa. Essa live tá indo por uns caminhos muito errados. End phase, end phase, time. End phase. Eu acho que essa live tá ficando muito de baixo de calão. Também tá achando. Também tá achando. Eu quero... É... É stand by já? Stand by, mano. Faça suas coisas aí. Se divirta. Ô. É óbvio que o Stavesso Gurê é ousadinha e alegria. Vou trazer esses dois pra minha mãozinha. Pronto. Agora eu tenho... Ah, como eu queria minha denco seca pra você não fazer essas fusão, mano. Quatro na mão. Tá. Eu tenho quatro na mão, beleza? Posso ir pra minha em face agora? Pode. Alguma coisa na minha em face? Não. Que louco. Vou dar Normal Sum Candina. Isso aqui é o meu Normal Alasio. O que que ela faz mesmo? Ela busca uma carta de Kickstarter pra minha mãozinha. Não quero que busque. Imaginei. Você tá... Você tá nada, não. Quanto seu bicho tem de ataque? Ele tá em defesa. Ele tem zero de ataque. De defesa, de defesa. Zero de ataque. E de defesa? Dois mil. Porra, mas aí é grande, né? Nossa. Você tá uma carta. Que forte. Você tá uma outra carta. Você tá aqui. Vou ativar, tá? Ative a energia. Beleza? Ela faz o que mesmo? Se você ativar uma carta da sua mão, você tem que pagar 500 de vida. Ah, beleza. Beleza? Ativar, invocar, qualquer coisa. Mano. Tô declarando end phase, mano. Ó, antes da sua end, eu posso... Lógico. Com toda a licença, por favor. Não, mas ele tá no seu direito. Eu quero ativar... Aqui. Eu quero fazer... Deixa eu ver. Vou fazer o meu... Battle Butter. Ok. Jogou o chocan. Ativando todas. Aqui. É, vou... Deixa eu colocar ele. Nossa senhora. Eu espero... Eu espero tá fazendo a jogada certa. Confia que você tá, mano. Eu não sei jogar de planquins, mano. Então eu não posso opinar nada, mano. É dois. É dois. Raig é cão? É... Tinha um, tinha dois, tinha três. Passou todas ou... Passou. Não posso opinar nada. Passou todas? Tá na minha end, né? Não posso ativar nada. Ó, com o de água eu ganho mil. Demorou. Eu tomo 500, né? Aham. É... Eu ativo... Um de vento. Demorou. Mano, é muito injusto essa match, velho. Um deck de burn com que ganha vida. Eu te dou 500, eu te dou 500... Eu te dou 500 e... Meu Deus. Demorou. Invoco um de água. Eu descarto... Eu vou mandar uma carta pro Grimby. Ah, a câmera tá ligada, né? Se não a gente ia nem tomar 200. E... E manda aqui. Demorou. É... Eu quero... Eu... Opa. Nossa. Que animal. Eu quero ativar o... O... O hijack. Banindo o... 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 Tá aqui, ó. Tá aqui? Banindo? Banindo. É... Foi embora? Vazou. Eu quero ativar... Só um minuto. Só um minuto. Antes que eu faça a cagada aqui. Mano, você tem todo o tempo de ser um minuto. Mano, eu tô vendo que é... Hoje eu não duelo com você, querido. Não, vai. Calma. Tenha paciência. Resolve esse puzzle. Live mais 18. É de boa aqui. Esse enigma, hein? Não, o Lucas parece... Eu quero ativar o plano. Eu quero ativar o plano. Tá. O quanto a ver com os guris. Mando todo mundo. Vou trazer o link 4. Ativo o efeito do link 4. E eu limpo o seu back row inteiro. Demorou, mano. Essa foi muito boa essa jogada. Eu vou dar a Trickstar Reincarnation. Vou banir ela do grave. E vou dar a Special da Candina, ok? Pô, eu não sabia disso não, cara. Eu pensei que eu tava jogando mó bonito, agora eu me feio. Você jogou, mano. Jogou bonitão, velho. Você salvou... Aliás, eu vou invocar aqui. Você jogou muito bonito, mano. De verdade. Você salvou demais. É igual a mim. Ó, você ia tomar dois milzinhos de burning. Ia tomar uma troca de mão. Beleza. É... Posso, posso... Pode não, eu já declarei em Face tem duas horas. Ah, é? Desculpa. Draw. Demorou. Eu quero... Ativar... Um por um. Ok. Custo? Puta, cara. Pera, Brantyza usa... Usa... One for one. Não sabia. Tá, como você ativou uma spell, você toma duzentos, tá? Beleza. Foda-se duzentos num campo de dez mil, né? Nossa, a minha draw foi muito ruim, mano. Normal, mano. Deus abençoe, porque se ele pôs meu campo... Tomei um raivinha com um espanador, mano. Você tá reclamando? É. E ainda uma inferma, né? Na minha única normal sumo decente. Porra, mano. Porra, tio. Porra. Porra, porra. 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 Ah, mano. Eu vou... Vou... Você deixou assim, você... Você tá aí... Mãe, cadê o bicho que você invocou? Vai ter que invocar? Porra, mano. Ah, beleza. Porra, time. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Tá invocadinho, então. Eu pensei que ele trazia pra mão, desculpa. Entendi. Tô dando... Andy fez e tô... Tô mandando três pro... Cara, comprou uma carta já. Que isso? Andy fez, eu dou uma draw. Vai, mano. Eu tô brincando. Embaralha três aí, pelo amor de Deus. Vai, ele. Time. Caraca, mano. Porra. O cara tá... O cara tá num outro patamar, mano. Porque eu errei a jogada. Eu errei a jogada. Só foi certa, mas eu errei. Tá certo. Ah, nada. Ué. Tá certo, mas errou. Não é isso. Meu Deus. É... Eu vou trazer o... Uau, uau mesmo. Tem que fazer. E aí? Ah, meu Deus. Eu não tenho nada na mão. Você tem duas, né? Eu tenho duas, mano. Beleza. Essa carta vai me salvar. Vai mesmo? Eu confio no... No baralho do meu avô. Posso jogar então? Pode, pode. Draw. Stand by, meu. Face. Dois mil esse bicho, né? É. Aceitei uma carta e... Pode jogar, mano. O que eu tenho que fazer, não? Eu vou... Vou dar Ciclone. Ciclone? Mas puta merda, hein, irmão? Cara, dá Ciclone. Vai tomar mais 200 ainda, só porque ativou uma... Você ativou a trap. Você ativou a trap enquanto a Candina tava no campo? Aquela outra? Não lembro. Não. Não, né? É... Você levou um highgack. Lembrou. Pode jogar. Draw? Ai, Jesus. Ninguém viu, né? Ninguém viu, ninguém viu. Tô tão feliz na minha vida. Não tem fase de batalha nessa parte. Tá difícil, mas você viu? Calma aí, rapidinho. Deixa eu pegar meu day aqui. Tá chegando o seu momento, mano. Eu quero... Eu quero ativar o efeito da travessura. Vou mandar... Deixa eu ver. De novo. Mas eu vou mandar... Um apan demônio pra minha mão. Da minha mão. Demorou. E eu vou invocar um token. Invocou. Beleza? Beleza. Eu vou fazer... Link 2. Eu vou fazer o Kukorikó. Tá. Vamos. Com o ventinho eu vou... Mandar um pro... Pro Gravy. E comprar outro. Que bonho. E com o Kukorikó... Ou... É... Meu Deus, calma. Calma, time. Ó, mandei... Respira, respira. O campo. Tá. E tô trazendo... A de água. Tá. E com o Kukorikó eu tô comprando... A Gin deixando discípulos. Total, né, mano? Jogo rápido. Tô comprando... Uma pandemônio. Número, mano. Deixa eu ver. A Gin chama esse deck de Speed Duel, mano. Nossa. Eu tô ativando a pandemônio. Tá, você tomou mais de 200. Não tem problema. Os humilhados serão exaltados aqui. Eu tô sendo humilhado, irmão. Eu tenho fé. Eu tô invocando foguetinho. Morou. Tô invocando foguete. Tô entregando de água. E com o de água, eu tô trazendo o... O Charmander aqui, ó. Tá. E é sorriso no rosto e fogo no ralo. Ai, meu Deus. É muito... Deixa eu ver rapidinho. Eu ativo... Eu ativo o foguete. Ativa. Trago o Cocoricó. É só uma pergunta. Pode ser bastante idiota. Mas eu trago de terra. Ok. O Link 2 pode trazer outro Link 2? Ou não? Do que você tá falando? Tipo, eu tenho o Cocoricó Link 2. Eu posso substituir esse Link 2 por outro Link 2 ou não? Mano. Como assim? Eu não tô entendendo a sua pergunta, na real. Ó, por exemplo... Ué, eu tô embaralhando o Grave. Que animal. É... Parece eu embaralhando o Grave. Tem um Link 2. Aí, por exemplo, eu posso colocar a Anaconda no Guaralho do Cocoricó? Essa é a pergunta. Ah, não, não. Você tem que usar dois bichos daí. O que que tá escrito? Ó, lê a Anaconda. A primeira linha dela. O que que tá escrito? O requisito. Ah, um monstro. Dois monstros de efeito. Então, pronto. Ah, beleza. Entendeu? Só aí você já mata. Nossa, que fortes. Que fortes. Só aí você já mata. Você vai ver. Eu tô dando efeito do Cocoricó. Meu Deus, essa ideia aqui, meu mano. Nossa, que agonia. Eu vou trazer um de água e um de ventinho. Pô, desculpa, cara. Eu morri de access code, né, pra mim? Eu quero fazer um... Um... Um au-au. Ok, mano. Você se loca em... Pra ver se o gurinho ou não? Não sei. Por enquanto, ainda nunca me bloquei. E eu vou ativar o efeito do... Alguém que joga com o deck que tá aí no Discord. Eu tô ativando o efeitinho do... Tá. Do de terra. Eu vou banir uma. Comprar outra. Tá. E vou invocar... Mais um... Tem alguém que joga com o deck no Discord aqui? Tô invocando um de fogo. Essa menina tem... Quantos de... Um e oito, mano. Um e oito? Eu vou... Eu vou dar... Moço que renasce. Moço que reborn, beleza. Moço que renasce, pô. Tá certo. O que ele tá usando? O deck de combo mais infinito que existe, mano. O resto do povo do Discord morreu. O resto do povo do Discord morreu, mano. Desculpa, mano. Imagina, irmão. Tá louco? É... Eu quero atacar agora... Ela tem quanto mesmo? Ela triga efeito no grave. Não triga. Não triga nada, mano. Não, mano. Então, eu quero atacar com 4 mil com Battle Butter. Tá, eu vou dar dama de step, ok? Beleza. Eu vou dar o... Honesto. Aí ela vai ganhar 4 mil de ataque. Aí eu vou dar o Honesto. Peça do... Dois Honestos. Aí ela vai pro outro. Ela vai bastante, mano. Se o bicho tem 4 mil, ela vai pra 5 e 8. Aí ela vai pra... 9 mil. Mano, é bastante. Você vai tomar 5 e 8. Beleza. Tô vivo, não tô? Ah, lógico. É, é, é... Ela vai ficar aí até o final, né? Com esse valor. É isso. É... Eu quero... É... Main Phase 2. Tá. Cetar 1. End Phase e trigar o efeito. Eu quero... Você já não deu no começo desse turno? Não. O... Dessa aventura você é só em final. Ah, é? Só em final de turno. Eu acho que você deu no começo, mas tudo bem. Não, não. Tá bom. Sou, sou tão desligado assim. Eu vou voltar meus recursos, né? Eu quero fazer um de água. Demorou, mano. Um de... Um de vento. Demorou. Só queria um campo, mano. Pelo amor de Deus. Ô, banlist. Banlist. Me dá um campo. E... E outro de... Me dá o meu colô, assim. Outro aqui. Que eu poderia ter a oportunidade de invocar ele pela primeira vez. Você nunca pegou ele, mano? Peguei os. Nossa. Hã? Quando eu comecei a jogar, tava no pinzinho do colosso, mano. Tipo, peguei umas duas semanas de jogo com o colosso e ele foi bonito. Nossa, eu acho a arte dele... Vamos pro uma, sua vez. Draw. Stand by. May phase. Ativar uma carta. Beleza? Beleza. Quanto de ataque tem o que tá em ataque e quanto de defesa tem o que tá em defesa? Dois e o outro tem só quinhentos. Vai tirar o que tem quinhentos. Um. Aí o que que é esse de... Esse bichinho faz mesmo? Aqui ou aqui? É. Esse aqui você paga quinhentos pra ativar uma carta da sua mão. Tá bom? Beleza. Aqui. Pode jogar, irmão. Pode. Draw. Ok. É... Mano, eu vou agilizar. Não tô pra me arrepender. Mas... Mano, ó... Você já jogou tão lento até agora. Não é agora que tem que correr. É que é muito efeito. Sim, mas ó... Não é agora que você tem que correr. Eu acho que... Eu, ó... Respira fundo. Eu acho que é o momento de você prestar atenção agora e jogar certo. Você jogou certo até agora, joga certo até agora. Não faz nada correndo, não. Não, eu quero... Você tem quantas na mão? Nenhuma na mão. Uma? Nenhuma na mão. Quinhentos você pagou pra descer o bicho, né? É... Tem algum efeito no Gravy? Não. Então eu tô batendo com dois e quinhentos do foguinho. Na etapa de dano, né? Na etapa de dano, mas de batalha. Quase de batalha. É. Agora eu bato com dois e quinhentos do foguinho. Tá, você bateu dois mil aqui, é isso? E aí mais quinhentos. É, dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos de quem? Quem que tem dois e quinhentos aí? Ele tá com dois e quinhentos agora. Com fogo? Porque o... É, porque o... Ah, tá. É isso que eu tô perguntando. Beleza? Tomei setecentos, então. Ela tinha quantas? Um e oito. Eu quero... Dois direto? Dois mil direto? Dois mil direto. Eu achei que ia dar dois ataques direto do GTA. Beleza, irmão. É... Hand phase e vou trigar o efeito aqui do... Ok. Travessuras. Vou voltar a esse. Esse. Demorou. Só piada pra agilizar. E o... Né? E o de vento? Demorou, irmão. Maralho. Corto. Se você toma a carta, né? Toma com isso. Nossa, são muito ruins. Esqueci. Sobe isso. Draw. Stand by. Me fez? Ativar o dark room. O que ele faz mesmo? Cada vez que você toma burn, você toma mais burn. Beleza? Beleza. Pode jogar, irmão. Draw. É... O outro é quando eu ativo efeito da mão, né? Quando você é, como invocar bicho ou qualquer coisa. Aí eu vou... Se invocar um bicho aí eu levo quanto de dano? 800. 800? Ah, eu ativo... Eu vou atacar todo mundo agora. Você vai ativar alguma coisa? Não. Então é... 2,500? 2,1500. GG, irmão. Caraca. Mano, que trampo, velho. Que trampo é esse? Ô, uns três turnos atrás, mano. Você tava com quatro bichos. Faz um access code, mata todo mundo. GG, irmão. Eu tava com medo do... Você acabou comigo em um turno. Mano, você me deu o espanador. Você ia morrer, você ia morrer. Mas é que você me deu o espanador. Você me deu o espanador. Mas é isso que eu tô falando. Mas você limpou meu campo, irmão. Você me deu o espanador e high-gack. Entendeu? Eu tava sem recurso. Eu tô só enrolando aqui. Mano, tem que estar não é desse jeito, não, Lucas. É, mano. Tá louco? As cartas tá banida. A carta tá banida, a principal ainda. Calma. É que eu não sei, pô. Vocês tiram a carta da manga. Mas valeu aí, mano. Mano, foi da hora demais. Desculpa a demora aí, tá? Tá louco, velho. Foi mó da hora. Eu curti demais, velho. De verdade. Falando isso não, falando isso não. Eu sei que eu não vou ser chamado de novo. Mas pode me chamar de novo. Hoje. Que é ousadia e alegria. Mano, tamo junto, louco. E é isso. Quando quiser colar, tá aqui, irmão. Só colar, fechou? Nossa, vou desativar. E depois você vê a Megatinho lá, por favor. Porque esse duelo valeu a Megatinho lá pra você ver. Esse duelo valeu, esse duelo valeu, mano. Esse duelo valeu. Só dá uma olhadinha. Valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Parabéns aí pelo deck que tá jogando muito, mano. De verdade, tá jogando bem mesmo. Não, tô aprendendo. Não, tô falando sério. Não, realmente. Tô falando sério. Você tá jogando bem com o deck, mano. De verdade. Você tá fazendo as coisas certas. Só fica mais ligeiro com essas coisas do Access Code, mano. Porque o Access Code é uma carta muito injusta, tá ligado? Se você conseguir fazer ele com uma frequência braba, você ganha jogo muito mais fácil. Tá ligado? Beleza. É que eu fiquei com medo de fazer o Access Code, você negar alguma coisa. E por isso eu quis já limpar seu campo inteiro. Ah, mano. Depois eu me viro. Não, tá certo. Beleza? Mas demorou mais. Foi bem demais. Mas valeu aqui. Eu vou ficar só de boinha aqui, ô Leon. É nóis, é nóis. Boa sorte aí. Falou. Valeu. E aí 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 Obrigado.